Aqui eu vou fazer homenagem a três caboclos, São Paulo natural, Caboclo para 1 e 7 estudantes. Boca caboclo! Boca caboclo! Fazia o coração almoxalá, almoxalque rei das magas, viu como vai estar No céu, o arco-íris nasceu, era da lema já, minha sangria No céu, o arco-íris nasceu, era da lema já, minha sangria No céu, o arco-íris nasceu, era da lema já, minha sangria No céu, o arco-íris nasceu, era da lema já, minha sangria Fazia o coração almoxalá, almoxalque rei das magas, viu como vai estar No céu, o arco-íris nasceu, era da lema já, minha sangria No céu, o arco-íris nasceu, era da lema já, minha sangria Seu capa seja carixó, sua caixa é dourada 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 Mas o arco-íris nasceu, sua caixa é dourada Mas o arco-íris nasceu, sua caixa é dourada Mas o arco-íris nasceu, sua caixa é dourada Seu capa seja carixó, sua caixa é dourada Boa, boa, segue seu destino lá Segue seu destino lá Onde há muita alegria 었는데 estrelas choram lá Onde há muita alegria perkos estrelas moram lá Onde cês daquela terra onde canto saber onde sai daquela terra onde canto saber onde há muita alegria Sete estrelas, bora lá Hoje há muita alegria Sete estrelas, bora lá Lua, luar Segue seu destino, luar Segue seu destino, luar Lua, luar Segue seu destino, luar Segue seu destino, luar Hoje há muita alegria Sete estrelas, bora lá Hoje há muita alegria Sete estrelas, bora lá Por detrás daquelas ergas Onde canto sabia Por detrás daquelas ergas Onde canto sabia Onde há muita alegria Sete estrelas, bora lá Onde há muita alegria Sete estrelas, bora lá Obrigada, senhora do Caboclo O Senhor do Bonfim A Mãe d'Água A Mãe d'Água A Mãe d'Água Obrigada por estar ouvindo Obrigada por me ouvir Porque eu beijo pra minha luz E um beijo Um beijo pra uma pessoa Que eu vou ter um carinho Muito grande Com o rei Roberto Carlos Um beijo Roberto Carlos Vem pra Daniel Pra todos que estão na internet E um beijo Feliz Natal Gostei muito do seu show Eu tô com muitos problemas Mas vou resolver Com o que é em Deus Com o rei Sete estrelas Com o rei Sete estrelas Gostei daquele show seu Roberto Carlos também Assisti seu especial de Natal Foi lindo, foi bonito O comendador cantou Junto com o Roberto Carlos Eu achei que como cantor Ele é bom O cantor, como ator Tá de parabéns Aquela reposta que lançou Eu também gosto dela Um beijo pra aquela reposta Um beijo Pra o comendador Um beijo pro nosso rei Roberto Carlos Um beijo pra todos Que estavam no show Do rei Roberto Carlos Porque o Roberto Carlos é bom Imagina, não perdi Ver Roberto Carlos é um prazer O amor que a gente tem Pro Roberto Carlos é grande Um abraço pro meu coração Um abraço pra Daniel Um abraço pra Rúlio Iglesias Um abraço pra Rit Um abraço pra Dijavan Um abraço pra todos Meus nascimentos Pra todos vocês Que estão na internet Um abraço pra Rúlio Iglesias E um abraço Pra Rit do Menino e Veneno E todos os Rit que existem Sejam todos felizes Tudo de bom Feliz ano novo para todos E vou receber minha luz Tchau Tchau Tchau